Foi uma boa atuação, nos outros jogos eu oscilei, no jogo da América eu fiz um grande primeiro tempo, no segundo tempo eu quase não toquei na bola, o jogo do Fluminense praticamente corria atrás da bola, entrei no momento em que o Fluminense dominava o jogo, tinha acabado de fazer o segundo gol, realmente toquei duas ou três vezes na bola, nesse jogo a gente criou bastante, eu estou tentando me adaptar também à forma de jogo, é um pouco diferente, antes o jogo ficava, eu dava o ritmo do jogo, acelerava ou temporizava um pouco mais, agora eu entro no ritmo de alguém, alguém acelera e eu entro no jogo, no último terço, então estou tentando me adaptar, fazer aquilo que o Manu gosta para a gente poder crescer junto com a equipe. Como fica a cabeça do atleta após uma partida no qual a arbitragem é questionada e até a reação do estádio, em silêncio em relação à penalidade marcada a favor ao Santos? Cara, mais do que a reação do estádio, mais do que a reação de qualquer atleta é você ver a reação do cara que sofreu o pênalti, ele já levantou pedindo desculpas, sabe, ele nem reclamou, ele só tentou não tomar o cartão amarelo por simulação, então em alguns momentos você não precisa nem ver o VAR, você vê a reação do atleta, mas no futebol a gente não tem muito tempo para ficar lamentando, seria uma vitória importante, a gente ganharia duas ou três posições aí dependendo de alguns resultados, no momento delicado do campeonato, às vezes um erro custa caro, mas no futebol brasileiro também não dá tempo de ficar lamentando, daqui a dois ou três dias você tem outra final para fazer aqui, e tem pouco tempo para descansar e preparar a equipe, então virar a página e já estar pensando no próximo jogo. Na prática, o que mudou para você do Luxemburgo para agora com o Mano Menezes, posicionamento, a questão mesmo tática, o que mudou na prática para você, e como foi hoje jogar um clássico importante, decisivo, ser substituído e aplaudido? Olha, antes eu iniciava as jogadas, eu descia um pouco mais para poder iniciar, para poder acelerar no momento que eu achava que era importante, ou temporizar no momento que eu achava que era importante, agora eu estou um pouco mais entre linhas, um pouco mais na última linha do campo, então procuro aproveitar o momento de alguém, de uma acelerada de alguém, ou quando alguém temporiza e me acha, então é um pouco diferente, não é nada de misterioso para mim, já fiz muito, ano passado com o Vitor Pereira fazia assim também, então, claro, precisa de um tempozinho para poder adaptar, mas a gente está no final, você tem que tentar adaptar o mais rápido possível, estou começando a entender a forma como o Mano quer, então acho que dá para evoluir bastante. Renato, a questão psicológica para essa sequência do campeonato, se você parar para avaliar, já que teve um jogo tão importante e mexido pela arbitragem, querendo ou não? Como eu falei aqui, não dá para a gente ficar lamentando, não dá para a gente ficar pensando muito nesse jogo, claro, a gente vai ficar chateado, vai reclamar, e amanhã você já tem que estar fazendo a parte regenerativa no clube, já está pensando no jogo do Atlético, já está preparando a equipe para poder chegar aqui na quarta-feira, mais uma final contra uma equipe muito forte, que também busca seus objetivos no campeonato, então, é um momento delicado, onde a gente precisa agora do apoio do torcedor em todos os jogos para a gente poder sair dessa situação. Renato, no último jogo contra o Fluminense, o Corinthians também caiu fisicamente, aparentemente, no segundo tempo, hoje o Corinthians também não criou tantas oportunidades, você acha que é mais físico, ou a intensidade do jogo, o Santos empurrou, como você avalia? Eu acho que, na verdade, muito mais pelo adversário arriscar mais e a gente arriscar menos, começar a realmente rifar um pouco mais bola, então o adversário acaba ficando um pouco mais com a bola, tivemos alguns momentos no segundo tempo onde a gente passou para o terço final do campo e forçamos uma bola qualquer, poderia ter segurado, às vezes sofre uma falta, o jogo fica um pouco mais picotado, você tira a equipe de trás, então, são sequências, não é só uma coisa, aí seria muito injusto você falar que é isso. Acho que são várias situações de dentro do campo que a gente poderia ter feito melhor, mas isso serve como maturidade, você vai evoluindo, vai crescendo, e como eu falei, o Mano está colocando agora a forma dele de jogar e a gente tem pouquíssimo tempo para entender, então acho que ele está conseguindo, de uma forma bem simples, colocar aquilo que ele acredita como jogo e os jogadores estão entendendo, então eu acredito que essa parte final do campeonato a gente ainda vai evoluir bastante. Renato, uma pergunta individual e uma coletiva, a impressão da coletiva, não sei se é que o time parece que está melhor, está melhor distribuído, está mais coeso em campo, você tem essa impressão também, individual, você parece um pouco mais irritado do que você estava, sei lá, no começo do ano, será que é final de temporada, a cabeça vai pesando, ou se você faz essa autocrítica, que você está mais irritado em campo? Olha, na verdade, eu até comentei agora ali atrás, o jogo acabou mudando um pouco mais para mim, o jogo antes ficava um pouco mais na minha mão, acelerava a hora que eu achava prudente e temporizava quando eu achava interessante também, e agora eu jogo em uma outra linha do campo, onde eu tenho que esperar alguém acelerar ou temporizar para poder me achar, esperar às vezes uma rodada de bola, que não acontece, e eu sou um cara que eu preciso estar o tempo inteiro com a bola no pé, preciso estar jogando, preciso estar me sentindo bem no campo, e quando a bola não vem, você começa a ficar um pouco mais irritado, então os números de toque na bola, claro, vão diminuir, mas é uma função que o humano quer que eu faça um pouco mais próximo ali, não é nada que eu nunca tenha feito, ano passado eu fazia assim aqui, tocava menos na bola, mas procurava ficar mais próximo do gol, então estou me readaptando, entendendo como ele quer, para que eu possa ajudar ele, ajudar a equipe e poder evoluir. Durante toda a temporada, o Corinthians teve muitos protagonistas, seja Cassio defendendo o pênalti, o Roger Guedes, que já foi embora, e você também. Hoje em dia, me parece um time muito mais coletivo, e com muitos coadjuvantes, sem tantos protagonistas. Há um tempo atrás, você deu uma entrevista para a revista Placar, e falou sobre ser um peso, e se fosse um peso, não permaneceria. Para você, não ser um peso, é ter um time mais coletivo ao seu lado? Acho que você não leu a entrevista, não foi bem isso que eu falei, você deve ter visto só a capa, por isso que às vezes essas entrevistas são delicadas, você pegar só uma parte do que eu falei, no final da frase, a gente tinha falado de renovação, de um ou dois anos, e eu falei, se por um acaso tivesse a situação de dois anos, e eu no final do primeiro ano, não me sentisse mais, que não poderia mais ajudar, eu preferia sair para não ser um peso. Então não foi bem isso. Esse é o problema de algumas entrevistas, mas tentei explicar mais ou menos aqui, não é, muito pelo contrário, isso não é ser um peso, é você poder dividir responsabilidades, dentro do campo, dividir responsabilidades fora do campo, coisas que de repente vocês não têm o dia a dia, de vestiário, são muitas responsabilidades, muita coisa que a gente realmente assume, e que às vezes o torcedor, ou vocês nem tem a ideia do que acontece, então essa divisão de responsabilidade é que é o mais importante para a gente. Apesar do empate, o time teve um bom desempenho, especialmente no primeiro tempo, o que o Corinthians pode fazer na quarta-feira, para sair com o resultado positivo, que não conseguiu? Eu acho que é manter o trabalho. Estamos fazendo bons jogos, crescendo no momento certo, muitas vezes a gente não fez grandes jogos e saiu daqui com o empate, ou até mesmo com a vitória, e hoje você faz um grande jogo e não sai com a vitória, o futebol é assim, não te garante que você jogando muito bem vai sair com a vitória, então é um momento de ter tranquilidade, saber que temos muitas coisas boas, melhorar algumas coisas que podemos melhorar, e daqui a dois, três dias fazer mais uma final. Obrigado.